Não? Faltou alguma desse semelhante? Não! Faltou! Faltou o where you live... Cria aqui e bichina aqui Só o Caya, Bichina e Jamaica São de uma gelada só pra repescar Caraca, moleque! Diga! Cria aqui e bichina Pai todo o cair Com a nossa palavra só se vê Cria aqui e bichina 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 Acho que eu acredito. Todo salvo, mulher! Todo dinheiro! Nessa passagem! Que dia é esse? Hoje eu aprendi! Caraca, mulher! Que dia é feliz! Só pra rebaixar! Só pra rebaixar! Só pra rebaixar! Só pra rebaixar! Caraca, mulher! Que dia é feliz! Que dia é feliz! Só pra rebaixar! Só pra rebaixar! Só pra rebaixar! Tô com dinheiro! É meu terreiro! Tá tudo armado! Hoje eu tô naquele fim de mulher que doido! Sou calmo! Bate na cama! Quando eu tô assim! É só aventura! Ninguém me segura! Vão lá comigo! Quero ver! Hoje eu vou me chora! Quero ver! De onde é que? Quero se falar! Quero ver! Quero ver! Hoje eu vou me chora! Caraca, mulher! Que dia é feliz! Hoy vou me chora! Só pra rebaixar! Só pra rebaixar! Só pra rebaixar! Que dia é feliz! Má da chama! Somra a rebaixar! Brasileiro! Hoje eu vou me chora! Sou caqui! Só pra rebaixar! Só pra rebaixar! Aことa gelada! Só pra rebaixar! Tô com saúde! Tô com dinheiro! Tô com dinheiro, Luz com dinheiro! Quero são Validoosos! Quero são Julbil! O Distrito! Muita mulher que torou Só não vou, bora, bora Quando eu tô assim É só uma montura Tira a mão de mim Hoje eu vou me jogar Hoje eu vou me jogar Só não vou me jogar É só uma montura Tira a mão de mim Tira a mão de mim Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque de interesse Põe pra plantinha Só pra relaxar Só pra inquietar A bruma gelada Só pra refrescar Põe pra plantinha 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 Eu errei A bruma gelada Caraca, moleque de interesse Põe pra plantinha 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 Tô com o salão dele, tô com o dinheiro E o resto a gente compra pra São Paulo